Portal Corrosão do Madeira Alô, parceiro feito, um cavalo, vamos continuar, meu filho Vai, meu filho Olha onde que a gente chegou, num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser, hoje eu sou teu homem e do minha mulher Se tudo tem seu tempo e o nosso chegou, aliança no dedo, brinde ao nosso amor Simplicidade é tudo que a gente quer, pode contar comigo pra o que der e vim é Eu e você já tava inscrito nas estrelas, que era boa a vida inteira Eu te amo tanto E a minha vida sem você não faz sentido Ficar tá sempre aqui comigo Eu te amo tanto Portal Corrosão do Madeira Olha onde que a gente chegou, num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser, hoje eu sou teu homem e do minha mulher Se tudo tem seu tempo e o nosso chegou, aliança no dedo, brinde ao nosso amor Simplicidade é tudo que a gente quer, pode contar comigo pra o que der e vim é Eu e você já tava inscrito nas estrelas, que era boa a vida inteira Eu te amo tanto E a minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava inscrito nas estrelas, que era boa a vida inteira Eu te amo tanto Eu e você já tava inscrito nas estrelas, que era boa a vida inteira Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Isso é o Natalzinho, eu passei E eu me vejo Portal Porrozão do Madeira Eita, bacacena, se o passeio é fim Hoje a noite é longa, o país vai ferver Aqui não tem milongue, eu vou botar pra moer E quem eu queria chegar, a danada já me olhou E pediu para relaxar, e com mim ela vai ficar E quem eu queria chegar, a danada já me olhou E pediu para relaxar, e com mim ela vai ficar Hoje ela só quer dançar, ao som do superatão E a raptura eu quero ver, o seu corpo e nossa ração E depois que quando em mim vai E tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e depois que quando em mim vai E tu, e tu, e tu, e da bacacena e vai Hoje a noite é longa, o país vai ferver Aqui não tem milongue, eu vou botar pra moer E quem eu queria chegar, a danada já me olhou E pediu para relaxar, e com mim ela vai ficar E quem eu queria chegar, a danada já me olhou E pediu para relaxar, e com mim ela vai ficar Hoje ela só quer dançar, ao som do superatão E a raptura eu quero ver, o seu corpo e nossa ração E depois que quando em mim vai E tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e depois que quando em mim vai Hoje ela só quer dançar, ao som do superatão E a raptura eu quero ver, o seu corpo e nossa ração E depois que quando em mim vai E tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e depois que quando em mim vai Portal Corroção do Mateira Chegando mais sucesso assim Eita magaceira Eu disse vem fuleirinha, vem, vem fuleirinha Hoje eu também quero beijar na tua boca E eu disse vem fuleirinha, vem, vem fuleirinha Hoje eu também quero tirar a tua calcinha Vamos ser um rapazero, funinho fera, curtindo aí, hein? Vamos embora, vai! E a fuleirinha quando chega no começo Pra chamar sua atenção, pega logo uma latinha E fica rebolando, coloca o dedo na boquinha Ela não tem vergonha, ela é a fuleirinha E a fuleirinha vai em cima, vai embaixo Ela pega qualquer macho pra beijar sua boquinha E a fuleirinha vai em cima, vai embaixo Ela pega qualquer macho pra beijar sua boquinha E eu disse vem fuleirinha, vem, vem, vem fuleirinha Hoje eu também quero beijar na tua boca E eu disse vem, 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 vem fuleirinha Hoje eu também quero tirar a tua calcinha Ótimo e vem, vai! Portal do Rosão do Madeira E a fuleirinha quando chega no começo Pra chamar sua atenção, pega logo uma latinha E fica rebolando, coloca o dedo na boquinha Ela não tem vergonha, ela é a fuleirinha E a fuleirinha vai em cima, vai embaixo Ela pega qualquer macho pra beijar sua boquinha E a fuleirinha vai em cima, vai embaixo Ela pega Eu disse vem fuleirinha, vem, vem, vem fuleirinha Hoje eu também quero beijar na tua boquinha Eu disse vem fuleirinha, vem, vem, vem fuleirinha Hoje eu também quero tirar a danhazinha Eu digo please, vem, 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 vem Já é você, vem, 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 vem. Tiremos essas vagas para o seu semifício Agora sim, vim, vim, vim Vai, 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 vai Olha o negócio que tá esse aqui, ó Vamos ver, sai, vamos ver, sai Vem, vem Portal Forrozão do Madeira E sem o seu amor eu não consigo mais viver Voltar pros meus braços e me tirar da solidão Lembrando dos momentos lindos que passamos juntos Tentando suportar e a dor da nossa separação Não te jora, meu amor, já tô de volta Porque eu quero te amar e ser feliz Vou, 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 vem me amar E vem ser feliz E sempre te amei E vou te amar até o fim Vou, vou, vem me amar E vem ser feliz E sempre te amei E vou te amar até o fim Vem comigo no palazzo, vai! E sem o seu amor eu não consigo mais viver E vem me tirar da solidão Lembrando dos momentos lindos que passamos juntos E tanto suportar e a dor da nossa separação Não chora meu amor, já tô de volta Porque eu quero te amar e ser feliz E eu vou me amar e venha ser feliz E sempre te amei e vou te amar até o fim Eu vou me amar e venha ser feliz E sempre te amei e vou te amar até o fim Eu vou me amar e venha ser feliz E sempre te amei e vou te amar até o fim Mais uma no balão se vem curtindo assim Já te falei pra não desafiar E o caboclo assim Já te falei pra não desafiar E o caboclo assim E o dia do pás, depois vai tal Eu sou igual a carapã Quando eu saio, é ingenial Foto pra cá, só de manhã E o dia do pás, depois vai tal Eu sou igual a carapã Quando eu saio, é ingenial Quero fazer o zuzuzê E a noite inteira com você Quero fazer o zuzuzê E a noite inteira com você Eu te falei pra não desafiar E o caboclo assim E o caboclo assim E o caboclo assim E o caboclo assim E o dia do pás, depois vai tal Eu sou igual a carapã Quando eu saio, é ingenial Foto pra cá, só de manhã E o dia do pás, depois vai tal E a noite inteira com você Quero trazer os usos e eu E a noite inteira com você Bordal Polazão do Madeira